Olá pessoal, boa noite para você que acompanha o programa Impacto, está com a gente aqui nesta quinta-feira e olha que legal, hoje nós estamos aqui na Unopar de Venceslau Brás e eu estou na companhia aqui do nosso amigo Paulo Leomar, que vai conversar com a gente um pouquinho e falar sobre essa jornada do Banco do Brasil, sobre esse curso preparatório para você e que quer mudar a sua vida. Paulo, boa noite, tudo bem Paulo? Como você está meu, Robson? Tudo certinho? Prazer, viu? Satisfação estar aqui com você meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com os internautas, é a sua audiência. Estamos juntos. Paulo, como que vai funcionar essa jornada do Banco do Brasil? Quanto tempo de curso? Como é que funciona o seu irmão, Paulo? Robson, o Banco do Brasil no final do mês de dezembro agora, ainda de 2022, ele lançou um edital abrindo 4 mil vagas no Brasil todo, né? Pra carreira inicial, concurso público, e mais 2 mil vagas no cadastro de reserva. Então, nós pensando nessa oportunidade, inclusive vai ter oportunidades aqui na nossa região, nós fizemos uma parceria aí com a Unopar. Quero mandar um grande abraço aí pra Cida Santucci, agradecer muito esse apoio, essa oportunidade de a gente estar junto nesse projeto. Dizer que esse projeto só está sendo viável com um custo baixo aí pros alunos, graças a esse apoio e parceria da Unopar. Essa parceria com a Unopar. Bom, a Cida Santucci é uma pessoa maravilhosa, né, Paulo? Ela sempre apoiando a cultura, apoiando os jovens, né? Não só os jovens, todas as pessoas que têm vontade de ter crescimento, crescer como profissional. E que bacana que, enfim, que vocês fizeram essa parceria então, né, Paulo? Exatamente, essa parceria viabilizou, né, o projeto aí do preparatório, o cursinho preparatório pra esse concurso do Banco do Brasil, que vai acontecer a prova, Robson, no mês de abril, no dia 23 de abril. Então, nós teremos três meses pela frente pra estudar. A primeira aula, gente, vai ser segunda-feira que vem, dia 23, às 19h, na Unopar. Tá? Então, a primeira aula vai ser gratuita. Vou deixar aqui, né, pra disposição, o programa Impacto Link, pra quem tiver interesse em entrar lá no grupo do Telegram, tá? Já tem um grupo lá com mais de 100 alunos, né, o pessoal interessado em fazer o concurso. E vem assistir essa aula sem compromisso. É no dia 23, então, você vai assistir a aula. É um curso totalmente acessível. Durante esses três meses vai ter aula toda segunda e quinta-feira, Robson. Que bacana, hein? Às 7h às 10h da noite. A última aula vai ser no dia 21 de abril, inclusive no feriado. E dia 21 de abril, entendeu? Então, nós estamos aqui já preparando, pessoal. Enquanto a galera tá... Domingo de carnaval vai ter o feriado, nós vamos estar fazendo simulado. Enquanto a galera, os concorrentes vão estar pra praia, vão estar curtindo, o nosso aluno vai estar se preparando pra ir bem na prova e garantir uma vaga. Então, gente, vão ser três meses de curso, né, nas cidades aí de Siqueira Campos, Itaporanga, Jabaraí, Varapoti, Venceslau Brás. Então, vai ser nos colos da Unopar. Você que tá assistindo, tá nos ouvindo aí, tem parentes, amigos dessas cidades, ou está morando nessas cidades, procura a Unopar, ou então acesse aí direto o grupo do Telegram pra fazer parte desse projeto. E o nosso objetivo é iniciar os preparatórios, ó. Nós estamos iniciando o preparatório pro Brasil. Pessoal que, de repente, não passar dessa vez, a gente vai dar continuidade, né, vai ter, certamente, concursos de prefeituras esse ano, vai ter aí caixa econômica muito em breve, ou esse ano ou ano que vem. Então, nós estamos começando esse projeto de preparatório aqui na nossa cidade e região, parceria com a Unopar. Muito bom, Paulo, que bacana. É pra você, então, que quer fazer o curso preparatório, não perca a oportunidade, como o Paulo, né, que tá com essa parceria, né, com o Banco do Brasil e a Unopar. E aproveite, fazer, né, que começamos 2023 de uma maneira diferente, então, né, Paulo? Exatamente. Com grandes oportunidades, né? Com grandes oportunidades aí pro pessoal, né? É a chance de mudar de vida, né, Óbvio? Eu sempre costumo dizer qual é a empresa que, em começo de carreira, né, no interior, nas cidades do interior, do nosso Brasil inteiro, ela começa a ir pagando, na carteira, gente, R$ 3.600 e poucos reais. Uau! E só de vale alimentação e refeição juntos vai dar mais de R$ 1.800. Então, uma oportunidade excelente. Somando, você já começa trabalhando apenas 30 horas semanais e ganhando mais de R$ 5.400 por mês. Sem contar a Previdência, o Plano de Saúde de primeira. Realmente, o Banco do Brasil é uma empresa fantástica. O Paulo já está no Banco do Brasil há tantos anos. Eu tenho muito orgulho, eu tava vendo, de trabalhar nessa empresa, né? Completei 16 anos agora do Banco do Brasil. 16 anos de Banco do Brasil. Eu assumi numa das regiões aí mais concorridas do Brasil, né, que é a região de Curitiba, na época que eu morava lá. E logo pedi transferência aqui pra cidade, onde tá minha família, onde eu tenho minhas origens. Tô muito feliz em vencer lá o Brasil hoje no Banco do Brasil. Então, pessoal, que quer seguir carreira no Banco, depois de dois anos, você assumiu a vaga, você pode ir pra qualquer lugar do Brasil. Pra você que tá tentando outros concursos, né, concursos aí com carreira, salários acima de 10, 15 mil reais, é a chance de você ter a sua estabilidade financeira, trabalhar apenas 10 horinhas e estudar pra passar no concurso que você quer também. Então, Robson, essa oportunidade é imperdível. Tá, pessoal, vá assistir, né? Nós estamos aqui na Unopar, então venha aqui na Unopar assistir segunda-feira essa aula gratuita. E pra casais, Robson, olha, às vezes o maridão lá não quer deixar a esposa estudar, olha, puxa a vida, deixa isso aí pra um outro período. Ou a esposa, olha, eu também quero estudar, mas de repente não cabe no orçamento, né, as duas matrículas. Então, nós estamos fazendo essa promoção pra incentivar o casal a estudar. Casais vão pagar uma matrícula só. Pra casal, paga uma matrícula só. Os dois estudam, pagam uma matrícula. E irmão e irmã também, na mesma família. Que a gente tá levando em conta que quanto mais pessoas do seu ciclo tiverem no mesmo objetivo, mais foco você vai ter. E mais chances de você se preparar pra essa prova, fazer a prova bem feitinha e tá aprovada no concurso do Brasil. É isso aí, pessoal. Olha que bacana. Fala, última pergunta. Vai ter alguma surpresa segunda-feira? Como é que é? O pessoal deve estar curioso no programa Impact. Tem alguma surpresa pra segunda? E hoje no programa Impact, tem alguma surpresa também ou não? Ô, Robson, a pergunta surpresa aí que você vai fazer no programa, quem responder essa pergunta corretamente vai ganhar 50% de desconto no curso. curso completo, Robson? Que legal, hein? Tá saindo aí a R$597,00. Vão ser três vezes de R$199,00. Tá? Então, já anunciando aí pro pessoal que tem interesse, totalmente acessível. Hoje, só pra você ter uma ideia, né? O primeiro salário do banco, você faz aí 10 cursinhos desse que a gente tá proporcionando. Os cursos presenciais no Brasil afora, gente, não existe aqui ainda na nossa região, mas Brasil afora normalmente em torno de R$1.000,00 por mês nos preparatórios presenciais. Então, é uma excelente oportunidade e na segunda-feira, pra quem assistir a aula gratuita e resolver dar continuidade, nós vamos anunciar desconto também pra quem for pagar o curso à vista. É isso aí, pessoal. Então, tá aí o recado da entrevista hoje com o nosso querido Paulo Leonardo, aqui funcionário do Banco do Brasil, da nossa cidade desses abraços. O Paulo Leonardo é também nosso amigo, um companheiro, também corretor de imóveis, né, Paulo? Calpa toda a obra. Calpa toda a obra aí, né? Já foi um prontador, já foi um prontador, corretor de imóveis, já foi prefeito da nossa cidade e hoje nesse projeto maravilhoso também, junto com a Unopar, Banco do Brasil, e o nosso amigo Paulo Leonardo, junto com a gente. Paulo Leonardo, muito obrigado, tá? Até a próxima. E você sabe que o programa, em fato, está à tua disposição na hora que você precisar, nós estamos juntos. Ô, Robson, quero mais uma vez parabenizar o trabalho de vocês aí, do impacto, programa inovador, levando entretenimento, alegria aos lares aí de toda a nossa comunidade, nossa região, e desejar a vocês todos aí também um feliz ano novo, que Deus abençoe, e bora estudar, gente, bora estudar e mudar de vida. Deus abençoe a todos aí. Valeu, gente, até quinta-feira, que vem. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.